Puxa saco, comigo não quer descer, tá esperando o Lucas, vai descer comigo. O que você pode com isso? Quem você tá procurando? Leva. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco, vai. Chama ele. E se você não quer perder nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que eu prometo contar tudo pra vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo.